Está valendo a pita o árbitro, começa o jogo aqui na arena, vamos juntos, furacão live pra você. Canove domina lá na ponta, atrás já vai com tudo pra cima. Prepara, invadiu a área, olha só a jogada do Canove, puxou pro lado, vai bater pro gol, desviou na zaga a bola. Ajeitando, preparou, levantou a bola pra área, passou por toda a extensão, sobrou com o árbitro aqui do outro lado. Agora prepara, vai tentar o toque pro meio da área, tocou, curta no meio, chega. Aqui, posicionar aqui do lado direito. Tocando bola pra frente, vai tentando carregar, o Atlético recupera, e vem agora o Vitinho, tocou na frente, chegou, faz a jogada, faz o corte. Sente a pressão o Ceará, Abner, dominou, enfiado de bola na entrada da área, agora, Davi Teranza ajeitou, bateu. Vem o Ceará na bola, colocada para a área, aí do Bento, hein? Fima, cobrança da falta do Ceará. Deu Teranza aqui, matou no peito, não saiu, hein? Vai dominando. Carregando pro câmbio de ataque, soltou na frente, encostou, Braga Garcia pro Marcelo Cirino, vai tentar chegar, saiu o goleiro, João Ricardo. Encostando, tá pertinho da Lugo Moura, soltou com o Lugo, soltou do Eric, de primeira, tem o Teranza na frente. Dominou o Teranza, olha a finta, chamou pro jogo, fez o cruzamento, bola pra área, tenta o Vitinho, Marcelo Cirino tocou! Tirar, afastou o Matheus, vamos ver, tem que tirar, quem sabe o contra-ataque com o Canóbio, vamos ver, faz a finta, tenta encontrar um espaço, vai no corredor, ele tem velocidade, preparou, soltou, boa bola pro Davi Teranza, dominou, meteu de três dedos pro Cirino, sai da meta o goleiro, João. Pela direita você tem o Canóbio e o Eric, na esquerda você tem o Vitinho e o Abner, não tá funcionando as dobras, olha o Ceará. Olha o Lima, preparou, bateu no canário, tocou lá na frente aqui, do lado esquerdo, vai dominando. Vamos ver que o Vitinho partiu na frente da marcação, puxou pro lado, ajeitou, bateu pro gol, espalma, João. Tempo, atenção, torcedor, apita o árbitro, já está valendo, começa o segundo tempo de jogo aqui na Arena. Carrega na frente, tentou o toque, voltou pra ele, virou agora com o Canóbio, tá livre, dominou agora, preparou, tocou na frente, bateu, Fernandes invadiu, tocou, bateu pra área, sobrou, batido pro gol. Gol, é do Atlético, é festa na Arena, Abner, na sobra, no segundo pau, e o Atlético vai pro gol, a comemoração, pra desencantar na temporada 2022. 22, é isso aí, vai pra fazer a festa, vem junto aí com a torcida, é isso aí acreditar, vamos lá, é isso aí, Abner, na jogada do Canóbio, enfiou, tocou na frente. O cruzamento, a bola batida no segundo pau, tava lá, Abner, pra aproveitar a bola que foi cruzada do Matheus Fernandes, que entrou agora no segundo tempo. E Abner coloca a bola na rede, na imagem do Furacão Live pra você, a festa rubro-negra. Um para o Atlético, zero para o time do Ceará, Abner, é o nome da festa, Eduardo Destre, dedo do treinador. No campeonato brasileiro, o primeiro marcado pelo Abner, e o detalhe foi a comemoração, vai lá. Olha a recuperação do Atlético agora, Vitor Roque puxou, caiu, seguiu o lance, Davi Teres bateu, e aí o pedido de pênalti. Confirmar o pênalti pro Atlético, vamos ver. Chamaram o Abner. Então é caixão vermelho e vela preta, se ele vier no VAR não tem como mudar. Muito bom. Aí a torcida levantou na arquibancada. Leandro Pedro Vard, hein? Não precisava nem do VAR, mas vamos lá, né? Vai lá pra conferir. Na imagem exclusiva pra você, Furacão Live. O árbitro do jogo, tem vontade. Vamos ver. E aí apontou a pênalti, mas não tem o que discutir. Aí não tem, né, Jax? Concentrado, partiu perna esquerda, bateu, espalmou o goleiro, defendeu. E o Hugo Moura chegou na dividida. Olha só o Matheus Fernandes recuperando bem ali no meio, hein? Enfiado de bola, foi puxado lá o Vitinho. O Jax mandou levantar. E olha contra-ataque. Invadiu agora o Terence, limpou a jogada, puxou pro lado, foi derrubado. Mandou seguir. O Felipe aí, o Jax da Libertadores. Olha o Terence, enfiada de bola, pro lado. Vitinho preparou, bateu, cruzado, espalma o goleiro Jean-Ric. Canóbio de um lado, Vitinho do outro lado. Deixa esse Hugo Moura pra fazer o número um, vai nessa, Jax. Olha o espaço, chegou, fez a finta, bateu pro gol. E aí salvou agora o Eric. Salvou o gol o Eric. Ele se jogou na frente, olha só a jogada. Veio a batida. E ali o Eric salvou na hora H. Conseguiu. Falou o gol, mas o comportamento do Atlético é muito bom. Saiu jogando errado o goleiro. Tava apertado ali pelo Vitor Rocha. A bola sobrou com o Vitinho, bateu, cruzado. Ficando homenagem do Ceará. Olha a bola colocada pra área. Toca ali o Bento. Dá um tapa na bola pela aí de fundo. Descantei pro Ceará. O Ceará, quem tá acompanhando aqui com a gente, é uma bola colocada pra área. Não conseguiu dominar. Vem o Ceará tentando o gol de empate. O Ceará tentou tudo ou nada aqui na arena. Tocou a entrada da área. Chegou o Lima, bateu pro gol. Bate a bola em cima do Pedro.